Oi gente, a paz do Senhor e aí como é que vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem. Está começando mais um vídeo aqui neste canal e o vídeo de hoje vai ser um Arrume-se comigo para o culto de domingo. Então, vem comigo! Mas antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você é inscrito aqui no canal? Se sim, compartilha esse vídeo para os seus amigos. Se não, seja muito bem-vindo. Inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu gostei e comenta aqui embaixo qual tipo de vídeo que você gostaria de ver por aqui no canal. Como vocês já puderam perceber, eu já estou aqui com a minha blusa. Eu já quis colocar ela por questão de eu fazer maquiagem. Essa blusa, às vezes, ela é um pouquinho, sabe, um pouco netão, mas um pouquinho apertadinha na hora de colocar. Então, para não correr risco de eu acabar melando a maquiagem, sujando a roupa, até a própria roupa, então eu decidi já colocar ela e colocar aqui uma roupinha para ocorrer de não manchar nada. Então, vamos lá. Eu vou começar prendendo o meu cabelo. eu vou prender com uma piranha. Para não correr também de amassar os cachos. Vou pegar aqui a minha necessaire que eu ganhei de 15 anos. Falar aqui para vocês que tem uma playlist de 15 anos aqui no meu canal. Está passando em um desses lados aqui. Eu sempre me perco. Ou é por aqui, ou é por aqui. Então, você clica lá, depois do vídeo, tá bom? E eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que é uma playlist só falando sobre os meus 15 anos. E eu quero falar para você que se você não me segue no Instagram que é este daqui que está passando bem aqui do lado. Olha como ele é lindinho, né, gente? Então, vem aqui no Instagram. O link também vai estar na descrição do vídeo. Você vai lá, clica no link e começa a me seguir que eu posto muitas coisas lá no feed. Falo às vezes com vocês lá nos stories. Posto alguns reels. Então, vem aqui depois de assistir o vídeo, tá bom? Começar passando um prime. E olha, gente, eu não estou atrasada porque sempre quando vocês me veem aqui fazendo vídeo não é fazendo vídeo de maquiagem, mas tipo um vlog, daí eu preciso me maquiar para ir para o culto ou para qualquer outro lugar. Quer dizer, na verdade, sempre é para o culto quando eu vou me arrumar aqui. Então, você sempre me vê na correria. Meu Deus, estou na correria. Estão me colocando para essa. Mas desta vez, não. E eu não gosto de aplicar bastante prime porque... Ah, eu não sei, eu não gosto muito de passar. Mas como eu sei que também... Quer dizer, agora que eu observei, eu peguei pouco demais. Agora foi... Erro meu, um vacio meu. Passar. E agora é só espanhar. E agora eu vou usar um presentinho recebidos pagos da que minha mãe comprou para mim, que é este ventiladorzinho. Então, eu vou começar a aplicar. Aplicar não, né? Deixar que o ventilador seque aqui para mim para adiantar o processo. E falando sobre esse ventiladorzinho, quem vende ele, quem vendeu ele para a gente foi o meu primo Rian. É aquele lá mesmo que... Tem também uma playlist aqui no canal que está passando por aqui, um dos lados. Também vou deixar lá na descrição do vídeo. É uma playlist que tem por nome desafios e lá... Todos os vídeos que tem lá estão com ele, com o meu primo Rian. E ele vende isso aqui. Então, se você for sair daqui de Ilhéus Bahia, IOS. Então, chama ele. Olha só. E agora eu vou começar passando a base. A base que eu estou usando é essa daqui. Essa base que é da Mari Maria. Me contem aí se é só eu, vocês também, que quando vão aplicar esse tipo de base que ela é assim... Se vocês fazem desenho, porque eu faço desenho. Então, vamos lá. Base aplicada. E agora vamos para o corretivo. A numeração dele é 3. Aí, aqui, tá vendo? Eu aplico um pouco para cima. E aqui eu só aplico assim, desse jeito. Corretivo aplicado. E agora eu vou vir com o pó de banana. O pó de banana que eu uso é esse da Max Love. Depois do pó aplicado, eu agora vou para a sobrancelha. Eu já não tiro logo. Eu deixo ele aqui por um tempo. Na sobrancelha, eu passo este aqui, da Fenza. Tá vendo? Ele caiu, gente. Nossa, meu coração partiu. Ele caiu assim no chão. Não sei se foi assim ou se foi assim. E daí teve um da corzinha dele que é a cor mais escura. Ela se despedaçou e ela acabou indo para a parte que é de uma pastinha. Tem a parte... São três cores e tem aquele que é o cremezinho. Aí ele caiu... A parte pretinha que é a mais escura caiu para o cremezinho. Gente, eu fiquei tão triste. Sobrancelha, eu uso esses dois pincéis aqui. Pronto. Sobrancelha já preenchida. Normalmente, eu tenho o costume de sempre voltar com a mesma esponjinha e vir tirando. Mas dessa vez eu vou usar esse pincel. Esse aqui. E agora, a gente vai vir com o... Com o blush? Não. Com o que mesmo? Já esqueci as ordens. Ah, sim. Com um delineado. Estefan, como você faz o delineado? Vamos supor que vocês perguntaram isso. O meu delineado, eu uso esse daqui. Esse daqui. Nunca falei a marca, é Intense. É da O Boticário. É um delineador líquido. Só que tem uma questão. Eu sou boa em fazer delineado? Não. Principalmente com esse daqui? Não. Então, assim, é difícil para mim? Sim. Mas... Deus vai na frente, abrindo o caminho. Ó, a gente pede ajuda a Deus. Segura na mão do Senhor amado. E vai. Eu, normalmente, acerto? Também não. Eu tenho medo de dar erro aqui na maquiagem? Claro que sim. Mas... Socorro, Deus! O meu delineado. Ele é aquele delineado assim? Não. Eu não faço delineado assim, muito puxado. Normalmente, quando eu procuro. Não faço isso. Normalmente, eu sempre faço um delineado mais, tipo... Só um pouquinho, assim, só tipo... Um gatinho assim, tipo... Gente, eu tô tremendo. Tá repreendido. Oxi. Olha aí, gente. Tá vendo? Saiu errado, eu acho. Olha isso aqui. O que é isso aqui, gente? Meu Deus. Vai vir com... Tcharam! E... Eu não continuo passar muita... Muita máscara de cílios pra não... Porque, tipo assim... Eu tô à procura. Eu quero muito, de verdade, uma máscara de cílios transparente. Aquela que, tipo... Transparente. Ou então que seja a prova d'água. Porque, gente, pra gente ir assim, né? Vai pra igreja. Aí vai procurar, né? Pra buscar o Senhor, renovação, sentir a prensa de Deus. Eu sou, tipo, a própria Jeremias. Eu choro, mas eu choro muito. Quando eu sou a prensa de Deus, eu costumo chorar bastante. Tipo assim, muito mesmo. Então, assim, eu saio da igreja de um panda. Mas como diria a Camila da Rosa, um panda curado, um panda sarado, um panda cheio. Um panda cheio. Então, assim, eu saio, tipo... Às vezes posso sair, tipo, que nem um panda, entendeu? Então... E quando eu vou passar, eu não costumo passar muito da raiz. Porque eu fico com medo de passar demais e acabar chorando aí, tipo, desse lágrimas pretas. Então eu só passo normalmente nas pontas. Aí eu deixo a maquiagem ainda mais, tipo, naturalzinha mesmo. Porque eu passo bem pouco no... No... Meu Deus, eu estou forçando, eu não falo delineado. É... No... Na máscara de cílios. Porque realmente tem aquele temor de, tipo... Né? Pandinha. Agora a gente vai vir com... Não... Seja o que eu falo hoje. Lipititi. Eu sei que tem gente que não gosta de lipititi. Mas eu gosto. Eu ficava parecendo aquela menina de 2017, que, tipo, chapava de lipititi nas bochechas e ficava... Ficava aberto montar. Misericórdia, Jesus. E peraí Você já se inscreveu? Eu não acredito que você chegou até aqui Sendo que você não é um inscrito Ah não, eu não boto fé nisso não Eu vou lhe dar um tempo Vou lhe dar um timer aqui Vou esperar você Sim, eu vou esperar você Porque tá um tempão aqui o vídeo rolando E você ainda não se inscreve no canal Eu não acredito E não esquece de ativar o sininho, por favor Se inscreveu? Então, continuamos Já passei E agora a gente vai pro Batom Que não é batom É glass E agora a gente vai passar O iluminador O meu iluminador é da Dylos Aqui Opa, não é assim que se segura Você é blogueira A blogueira segura assim Foca, focou Tá tudo focado Então vamos passar Passos com a mão mesmo Passos no nariz Ó Iluminou E passo também aqui Não vou passar aqui não Aqui já tem muito brilho Deixa eu deixar só no nariz mesmo Eu continuo passar por aqui Só que eu já decidi que não vou passar Vou passar só no nariz mesmo Eu sempre acho bonitinho Deixar assim o nariz Assim iluminado É hora do look E o look É o seguinte Eu já estou aqui com a blusa Com licença Vou tirar aqui E esta é a minha blusinha Para o culto Eu amo demais Essa blusa Gente De guardar as minhas coisas Que agora nós vamos para o cabelo E do cabelo nós vamos para a roupa Vou soltar aqui Soltei Meu cabelo Ele está assim De cachos Não está lá Essas coisas Eu precisaria Redefinir alguns Principalmente aqui atrás Que Não sei vocês Mas tem uma parte do meu cabelo Que é um pouco difícil de pegar cachos Eu ouvi dizer Uma vez que É normal Cabelos cacheados Ter partes do cabelo Que são difíceis de Pegar o cacho que a gente quer Tipo A forminha que a gente quer E isso é um saco Porque a gente Quer deixar ele bonitinho Mas aí ele insiste Ficar do jeito dele Então vamos lá Não sei se eu pego aqui Se eu prendo aqui Tipo Um negócio assim Não Não sei Não sei Ou se eu deixo solto Simplesmente jogo para cá Como normalmente eu faço Joguei Estou pronta Ó Total diferença Está vendo? Mas acho que eu vou fazer assim Acho que eu vou deixar ele solto Mas eu só vou redefinir Alguns cachos E talvez eu lance uma tiara no meio E está tudo certo Mas peraí Peraí Não Sério mesmo Uou Que é isso Minha filha linda Mais semelhança do papai do céu Criador do mundo Do todo o universo Que é isso Chuta a cara do cão Galera Então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de sair daqui Sem clicar no gostei Ativar o sininho Se inscrever no canal E comentar aqui neste vídeo A gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau Boop Boop Boop